TUC CHIPS Resolução Wide Quad HD Plus 1440x3200 pixels Uma densidade 515 pixels por polegada Bom, no quesito tela, o Mi 11 está melhor, pois ele tem uma resolução maior Mas mesmo assim, ambos estão excelentes, pois a tela OLED e AMOLED tem os pretos realmente pretos E isso ajuda a economizar a bateria Agora no hardware, ambos contam com o mesmo processador, o Qualcomm Snapdragon 888 Com 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno E a diferença fica que o Mi 11 atinge 744 mil pontos no Antutu Benchmark E o Mi 11, 812 mil pontos no Antutu Benchmark Bom, essa diferença de pontuação, apesar do hardware ser o mesmo, é por conta dos seus componentes Logo, o Mi 11 tem um desempenho maior e ele acaba ganhando um ponto por conta disso Agora em câmera, o Mi 11 tem uma câmera principal de 108 MP Uma lente wide mais macro de 8 MP Uma lente macro de 5 MP E sua câmera frontal é de 20 MP Já o Mi 11 tem uma câmera principal de 108 MP Uma lente grande-angular de 8 MP Uma lente macro de 5 MP E sua câmera frontal é de 20 MP Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes Agora em suas outras especificações, o Mi 11 tem 4520 mAh de bateria USB tipo C e o alto colante na parte de baixo do smartphone Bluetooth 5.2 e NFC Já o Mi 11 tem uma bateria de 4600 mAh USB tipo C e o alto colante na parte de baixo do smartphone Bluetooth 5.2 e NFC Bom, no quesito conectividade, os dois estão idênticos E em bateria, a diferença de 1 mAh não é tão grande Logo, ambos estão iguais Bom, esse foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo